Ela veio toda lindinha, toda maravilhosa Com a maquinha queimada, toda bem gostosa E eu fiquei muito louco vendo ela descer no chão Se juntando com as amigas, fazendo a maior pressão Atenção, mulher de frente, varedão Muitas solteiras, mulher preparando o meu comando pra descer no chão Vai! Cubudão, 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 cubudão E ela desce até o chão Cubudão, vai, cubudão, vem, cubudão, vai, cubudão, vem Cubudão, 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 cubudão E ela desce até o chão E a morenia não para não Cubudão, 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 vai, cubudão, cubudão E ela desce até o chão Caiu atualizações, Rafael da Milha, Marcel de Incações Ela veio toda lindinha, toda maravilhosa Com a maquinha queimada, toda bem gostosa E eu fiquei muito louco vendo ela descer no chão Se juntando com as amigas fazenda maior pressão Cubudão, cubudão, vai, 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 vai Cubudão, 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 e ela desce até o chão Cubudão, cubudão, big, cubudão, vai, cubudão, vai, cubudão, come, cubudão, vem, cubudão Ela não para, não para não O budão, o budão, o budão, desce o budão, desce o budão, desce o budão, desce, desce o budão O budão, o budão, o budão, o budão, o budão, o budão E a moreninha não para não Vamo ye, vamo ye, vamo ye, vamo ye Chima! Aurel, Cleita, Zigomena, Matos, Cabelos Alô, Corpo, Bebidas, Alô, Ricardo, Bridos Baldo, Veigos, Record de Acesivos, Alô, Vinícius Rocha Sim! Isso! É que isso é Mais um live pra galera curtir Isso é só, balança, bebê, balança Vamo, calma, bebê Tava mó tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebi uma mensagem preta Eu posso te ver Eu posso te ver Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te botar Vou na língua, vou na língua, tá em você Antes de eu te botar Vou na língua, tá em você E calma, amor Calma, bebê Yeah, nice Esquerda pra ela, tá, bebê Chama Alô, Faridão, Megazod Alô, Avenino, Gosto, Frango Porra, Veja, Alô, Bruno Silvanção Tava mó tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebi uma mensagem preta Eu posso te ver Eu posso te ver Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te botar Vou na língua, tá em você Antes de eu te botar Vou na língua, tá em você Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te botar Vou na língua, tá em você Antes de eu te voltar, vou te ligar em você Calma, calma aí E é nóis, alô faredão mania, faredão tio padinha, dono será Alô galéu, urubração, solteiração, faredinha menino gato Chama, chama, chama Isso é chama, chama, chama No carro virou motel, eu e ela vai ao céu E tipo cena de novela No reverso da sentadinha, tá louca da sua dinha Hoje é o dia dela, então vai Sentando, continua sentando 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 Vai mulher, vai sentando, vai sentando, vai 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 Alô GG Produções, troca os cachorros aí, será mineiro Alô gol, tremendo, tremendo, alô Samuel Alô Samuel, pareidinha, séries aleijados Pare não, tremido, alô Dalessu Todo pão, alô Caio O carro virou motel, eu e ela vai ao céu E tipo cena de novela No reverso da sentadinha, tá louca da sua dinha Hoje é o dia dela, então vai Sentando, continua sentando 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 Acerta, continua Acerta, continua Acerta, continua Acerta, continua Acerta, vai ser tua mulher Acerta, acerta Segue, mexa, grão, roubação, seu oficial Alô, ônus, atremido Nossa, magnata Paredinha, cabarela, bataludinha Francis Isso é só, mãe Menina esteuzinho Segue, mexa, grão, roubação, seu oficial Ela gosta do vento, volto, mexa atenção, vai Aí muda-se, que pouponzão É, bolandão, ficou maluco Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Ai meu Deus, que bobozão, ela rebola, eu fico maluco Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Vucu-vucu-vucu, eu vou indo atrás dela, me fazer vucu-vucu E eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu O mundo do pão, alô, que é vida, a reta do rumo Campeão MD Moto, Campeão Desmonteiro, Paredão Desmonteiro Ai meu Deus, que bobozão, ela rebola, eu fico maluco Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Ai meu Deus, que bobozão, ela rebola, eu fico maluco Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Vucu-vucu-vucu Eu vou indo atrás dela, me fazer vucu-vucu Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Pra cima Eu vou indo atrás dela, me fazendo vucu-vucu Ele é o Srb nada, me fazendo vucu-vucu Amado Júlio Muniz, LR Iluminação LIA locações, Alô, Júnior Alô Smit Estima 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 Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Agora eu tô solteiro e eu que vou pegar geral Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Agora eu tô solteiro e eu que vou pegar geral Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Agora eu tô solteiro e eu que vou pegar geral Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Tapar na check-out, é só tapar na check-out Do louco do papai, ela não pensa, ela se entrega Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Vai, 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 tapar na check-out, é só tapar na check-out Do louco do papai, ela não pensa, ela se entrega Vai, tapar na check-out, é só tapar na check-out Do louco do papai, ela não pensa, ela se entrega Se entrega, mulher Ô Giovanni da JF Matos, Ltech, assistência técnica Montanha Fética, alô Lucas Vale o pateta Carnaval 2023 é com a gente Toda a turma em frente, o baredão Fazendo a fuleia, faz a fuleia, faz a fuleia Só quem tá feliz, quem tá solteiro Em frente, o baredão Joga a mãozinha pra cima, balança, balança Escute a letra Eu não quero bom pra mim Já deixei claro tudo isso E ela fala que me ama Só quando tá na minha cama Um golpe é o sobrenome dela A Patricinha cola aqui na favela E ela gostando do roco da minha brava Passando de rolete na quebrada Sinta o toque Que hoje o pai tá chato Eu vou convocar Vai ter que obedecer Eu e você a só desacrando A lino tudo vai querer Cara de safadinha Tá toda preparada E eu já tô aqui no ponto Esperando você vir da lua sentada Então senta, 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 sent E eu não quero compromisso, já deixei claro tudo isso E ela fala que me ama, só quando dá na minha cama Um golpe é o sobrenome dela, a patricinha cola aqui na favela E ela deixa do ronco da minha brava, passando de rolê aqui na quebrada Sinta o toque, que hoje o pai tá de chato E eu, eu vou convocar, vai tentar obedecer Eu e você a sós a cada minuto, tu vai querer Cara de safadinha, tá toda preparada Eu já tô aqui no pós, esperando você vir da lua sentada Então, senta, 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 senta E ela deixa de sol Senta, 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 senta E ela deixa de sol Vai, Daniel Usa, GT da mídia Varedinha do Marquinho E ela deixa de sol Varedinha PDD Vem, você é toda turma E ela Tenta Pior que cair de cavalo é não te ter Morena, saudade E eu sei Desfeita a cachaça, cujo eu vou viver No forró, tem alguém amanhecer Saudade da porra em meu coração E sem tudo, não tem banheiro Como é que chama na volta Sinto minha vida E eu saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta Volta, volta Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Vem, ó que cair de cavalo é não te ter Morena, saudade Volta, volta pro teu moreno 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 Volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Isso é sua mãe Hashtag Guadessina Isso é sua mãe